Vou te levar pra dar o molê na minha quebrada Vem pro meu rock que você não fica só Chamei o André e o BJ Fernando Boy Vamo parte pro Jota Sou a Fênix do Marajó Veio do Marajó, sobrevoa todo o Pará Se bater de frente, picadão tu vai levar BJ André e Fernando Boy no comando da pressão São os caras do momento preparados pra ação A novinha do camarote, ela veio na intenção Quer tomar picada, ela quer muita pressão André e Fernando Boy, é que o rock fica bom Seja bem-vinda, bandida, esse é o Jota Som Vou te levar pra dar o molê na minha quebrada Vem pro meu rock que você não fica só Chamei o André e o BJ Fernando Boy Vamo parte pro Jota Sou a Fênix do Marajó Vou te levar pra dar o molê na minha quebrada Vem pro meu rock que você não fica só Chamei o André e o DJ Fernando Boy Vamo parte pro Jota Sou a Fênix do Marajó Veio do Marajó, sobrevoa todo o Pará Se bater de frente, picadão tu vai levar BJ André e Fernando Boy no comando da pressão São os caras do momento preparados pra ação Veio do Marajó, sobrevoa todo o Pará Se bater de frente, picadão tu vai levar BJ André e Fernando Boy no comando da pressão São os caras do momento preparados pra ação A novinha do camarote, ela veio na intenção Quer tomar picada, ela quer muita pressão Com o André e Fernando Boy É que o rock fica bom Seja bem-vinda, bandida Esse é o Jota Som Vou te levar pra dar o molê na minha quebrada Vem pro meu rock que você não fica só Chamei o André e o BJ Fernando Boy Vamo parte pro Jota Sou a Fênix do Marajó Vou te levar pra dar o molê na minha quebrada